Olá meus amigos do Expresso Conservador, sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe os vídeos que é muito importante e acione o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos, tá certo? A gente posta aqui diariamente. Vamos conversar hoje aqui sobre o delírio de Bruno Covas e de João Dória. Eu digo delírio porque eles estão simplesmente acabando com a economia do estado e do município, estão proibindo as pessoas, cerceando o direito de ir e vir das pessoas. Agora, no seu mais louco delírio, eles fecharam vias na cidade de São Paulo para formar trânsito e impedir que as pessoas se locomovam pela cidade. Isso é algo de uma insensatez muito grande, porque vimos aí diversos problemas com ambulâncias, por exemplo, pegando trânsito com pessoas que necessitam chegar rapidamente ao hospital. Dizem que estão preocupados com a saúde pública, mas estão criando empecilhos para que as pessoas se locomovam. Logo, uma pessoa que precisa ser atendida, ser levada ao hospital, está demorando mais tempo, ficando presa no trânsito, muitas vezes sem conseguir andar um centímetro. Então é isso que a gente vem combatendo, essas insanidades criadas por governantes que querem fazer apenas política com a pandemia. Eles não estão preocupados comigo, não estão preocupados com você que me assiste. E estão violando sim a Constituição. Vou colocar na tela aí para que vocês vejam, no artigo 5º, o que diz a Constituição. Está aqui, ó, marcado. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Ou seja, não estamos vivendo em tempo de guerra. Não estamos atacando nem sendo atacados por outro país. Não há uma decretação de guerra. E ainda assim, eles impedem o direito de locomoção do povo brasileiro, num devaneio muito grande. E vou colocar mais uma notícia aqui para vocês, ó. Covas diz que vai bloquear ruas e avenidas para forçar isolamento em São Paulo. Ele diz que ia começar isso aqui, ó. A gente deve começar a fazer bloqueios definitivos em algumas das vias da cidade a partir de segunda-feira. E também, se for o caso, rever essa lista de comércio essencial aqui na cidade, disse ele em entrevista à Globo News. Durante esta semana, a prefeitura já havia promovido bloqueios parciais, de forma educativa, em algumas vias da capital, como as avenidas Inajar de Souza, na freguesia do Oc, na Zona Norte, e senador Teutônio Vilela, no Socorro, na Zona Sul. Infelizmente, os números não são animadores. Nós chegamos a triplicar os números de morte em 20 dias. Entre 9 e 29 de abril, saltaram de 450 para 1500 mortes. Então, eu vou acessar aqui o portal da transparência para mostrar para vocês que não há tanta diferença diferença, assim, nas mortes do ano passado para esse ano, no mesmo período. Tá aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Do período de 1 de janeiro a 4 de maio. Você vai ver aqui o ano de 2019 e o ano de 2020. Em 2019, nós tivemos zero morte por COVID. Tivemos, por síndrome respiratória aguda, 51 mortes. Pneumonia, 9.354 mortes. Isso no estado de São Paulo, tá, gente? Insuficiência respiratória, 3.399. Septicemia, 5.878. Mortes indeterminadas, 186. Demais óbitos, 21.100. Temos um total de óbitos de 39.968. Vamos ver se tem grande diferença para 2020? Está aqui, ó. COVID. Temos agora, esse ano, 2.882 mortes no estado. Síndrome aguda respiratória, 483. Pneumonia, 6.281. Insuficiência respiratória, 3.648. Septicemia, 4.428. Indeterminadas, 237. Demais óbitos, 17.900. Um total de 36.399 óbitos, no período de 1 de janeiro a 4 de maio de 2020. Aí eu pergunto a vocês, houve grande diferença? Ou seja, tivemos aí cerca de 7% menos mortes que o ano passado, no somatório geral. Eu me pergunto, realmente está acontecendo o que eles estão dizendo? Realmente há esse número esmagador de mortes que está dilacerando o sistema funerário? Que está entupindo as UTIs? Será? Temos menos mortes que no ano passado? E no ano passado não tivemos crise? Essa é a grande questão que nós levantamos. Não negamos, em momento algum, que o vírus realmente tem a sua letalidade. Não, você não vai ver em vídeo nenhum dizendo, olha, esse vírus não mata. Eu digo, mata sim. Ele tem a sua taxa de letalidade. Mas não faz o que eles estão fazendo aí. Vai muito mais gente morrer em decorrência dessa crise econômica que eles estão criando do que em decorrência dessa pandemia. E vocês vejam, nós tivemos aí cerca de 2.500 mortes a menos de pneumonia. E 2.880 mortes de Covid. Ou seja, somando Covid, esse ano, e pneumonia, nós tivemos apenas 349 mortes a mais do que o ano passado. Somando todos os óbitos, temos mais de 3.000 óbitos a menos do que no ano passado. Então não há essa crise que eles estão dizendo. Não justifica você dizer que vai abrir 13.000 covas em São Paulo. Que você vai comprar 15.000 caixões. Que você vai aumentar os números de leitos de UTI de uma forma gigantesca. Não está justificando. Ou eles estão escondendo números? Eles estão enterrando pessoas sem ninguém saber? Acho difícil. E lembrando, eu estou no portal da transparência. Eu vou colocar de novo para vocês. Estou aqui no portal da transparência do registro civil. Eu vou dizer aqui para vocês. É transparência.registrocivil.org.br Lá você vai ter o especial Covid-19. Que você pode acessar. Que é essa tela aqui que eu estou acessando. Agora vamos colocar aqui no período que o... Eu vou até mudar a tela para a gente ver certinho. Entre 9 e 29 de abril. Vamos ver as mortes. Vamos ver se condiz. E olha que eu nem olhei antes de começar a fazer o vídeo aqui, tá? Vou olhar agora. 9 de abril. A 29 de abril. Vamos esperar carregar aqui. Está aqui. Em 2019. Tivemos aqui um somatório de 16.873 mortes. Já nesse ano de 2020, no mesmo período, 15.443. Mas eu vou ser mais fiel ainda aos dados. Vamos selecionar aqui a cidade de São Paulo em si, tá? Está aqui, ó. Vamos... A cidade de São Paulo. Vamos ver. Tivemos um total de 4.799 óbitos. Sim, tivemos um pouco a mais de óbitos em 5.227. Vejam bem, ó. 4.799 no mesmo período que ele falou. De 9 de abril a 29 de abril. E tivemos um ganho aí de, vamos ver aqui, 799, 221. Menos de mil mortes de diferença no mesmo período. Então não há essa... Não tem como você... Não tem nada. Não tem dado que corrobore com o que ele está falando. Não tem dado que corrobore com o que ele está falando. Com o que ele está fazendo. Mas aí eu levanto a seguinte questão. Estamos vendo governadores. Estamos vendo prefeitos comprando respiradores a peso de ouro. Aqui em São Paulo pagando uma média de 183 mil reais. Vimos aí em Santa Catarina, por exemplo. O governo comprando, fazendo uma compra de 35 milhões de reais antecipado. E ainda nem recebeu os respiradores. Também com sobrepreço. Tivemos no Amazonas o governo comprando respiradores em uma adega. Então vocês entendem o que pode estar ocorrendo no Brasil? Essa é a minha grande pergunta. Estão usando a pandemia para justificar compras superfaturadas? Tivemos aí o Witzel delatado. Tivemos... Parece que eu não me aprofundei no assunto. Não tive tempo. Mas eu vou pesquisar hoje. Mas eu ouvi falando que teve um rapaz de 19 anos que deu um golpe no estado. E levou quase 50 milhões de reais no estado do Rio de Janeiro. Eu vou verificar e ver se é verdade. Então não contem ainda como informação. Eu estou repetindo apenas o que eu ouvi. Então eu preciso verificar. Mas isso é... É outra gente. Como você joga dinheiro fora? Pelo ralo? São questões que eu venho levantando nos vídeos que eu venho fazendo. Venho mostrando que há superfaturamento. O governo federal comprando respiradores a 23 mil reais. Aqui em São Paulo se pagando quase 200 mil reais. Isso está muito errado. Está muito errado. É um preço absurdo. Um sobrepreço absurdo. O que estão pagando. E é dinheiro do meu bolso. Do seu bolso. E não vemos números de mortes para justificar. Essas compras que estão sendo feitas. Se você contar de 1º de janeiro até agora. Nós tivemos menos óbitos. Cerca de 7% a menos. Do que no ano passado. Então eles não podem alegar que está tendo uma crise funerária. Mentira. Mentira. Se você acessar meu Twitter. Você vai ver um rapaz. Fazendo uma denúncia muito grave por sinal. Dizendo que não queriam enterrar a mãe dele no cemitério de Vila Rio. Porque o atestado não estava com o atestado de óbito. A declaração de óbito. Não estava com o Covid-19. Que se ele quisesse enterrar a mãe dele. Ele tinha que voltar no hospital e pedir para mudarem para Covid-19. Que eles enterrariam. Eu estou tentando encontrar esse rapaz. Para ver se a gente consegue conversar com ele. E verificar essa história. Mas em todo caso. É uma denúncia gravíssima. Que a polícia tem que apurar. Nós estamos tendo. Estamos tendo nossos direitos cerceados. Em nome de uma pandemia. Que não está justificando o que estão fazendo não. É só analisar os números. Não precisa acreditar em mim. Se você for no Google. Eu vou pôr na tela de novo aqui para vocês. Vou pôr na tela aqui para vocês. Vou colocar aqui no Google. Vou sair daqui. Vamos para o Google. Se você for no Google. E escrever isso aqui. Portal da transparência. Registro civil. Você vai ver aqui. O primeiro que aparece. Você clica aqui. Você pode até clicar nesse outro link. Especial Covid-19. Mas você pode vir aqui. E você vai vir aqui. E você tem aqui em cima. Você clica aqui. E aqui você pode. Acessar o painel. Você acessa aqui. São números oficiais. Você vai ter aqui. Todos os dados. Você pode selecionar por estado. Você pode ver o macro. Que é o país inteiro. Você pode selecionar por cidade. Você tem a opção. De ver exatamente o que você quer. Não precisam acreditar em mim. Só pesquisem. E vocês vão ver. E vão se revoltar também. O que Dori está fazendo em São Paulo. É desumano. Ele está acabando com empresas. Está acabando com o produtor independente. Em nome de um projeto político. O sonho dele. Ser presidente do Brasil. Um grande abraço. E que Deus abençoe a todos.